Você já sabe o que pode acontecer nos próximos anos? Não? Estamos apenas nos princípios das dores e muitos sinais ainda poderão acontecer, principalmente relacionado ao avanço assustador da tecnologia, algo que você nem imagina. Assista até o fim para entender o que nos aguarda. Assim como as dores de parto de uma mulher que vai dar à luz, assim será o aumento dos sinais do fim. As primeiras dores que uma mulher pode sentir durante o trabalho de parto são frequentemente descritas como cólicas intensas, semelhantes às cólicas menstruais, mas mais fortes. Elas começam de forma gradual e ao longo do tempo, tornam-se mais intensas e regulares. Podemos ver que os sinais do fim a cada ano que passa, estão aumentando de intensidade. À medida que o corpo se prepara para dar à luz, essas dores podem começar na região lombar e abdominal, irradiando para a frente. Muitas mulheres descrevem essas sensações como ondas de pressão que vêm e vão, indicando as contrações uterinas. É um momento emocionalmente intenso, misturando ansiedade, excitação e uma conscientização profunda da iminência da chegada do bebê. Cada mulher vive essa experiência de maneira única, mas é uma jornada que, no final, traz a maravilha da vida. Por que o mundo está tão ansioso, doente, e muitos têm a consciência que algo estranho está acontecendo? Em Apocalipse, a analogia das dores de parto é usada para descrever os sinais que precedem eventos apocalípticos. Isso é destacado em Mateus 24, 8, onde Jesus compara esses eventos ao início das dores de parto, indicando que começarão de forma suave e se intensificarão com o tempo. O versículo menciona, Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui, todas essas coisas, refere-se a uma série de eventos descritos anteriormente, como guerras, fomes, terremotos e perseguições. Assim como as dores de parto começam suavemente, e aumentam em intensidade à medida que o momento do nascimento se aproxima, Os sinais apocalípticos também são vistos como começando de maneira mais branda e se intensificando à medida que se aproxima o clímax desses eventos. Essa linguagem metafórica é usada para transmitir a ideia de que esses sinais são precursoras de um período significativo de transformação e mudança, culminando nos eventos finais descritos no livro de Apocalipse. Num futuro sombrio e iminente, a inteligência artificial, uma presença insidiosa, permeia cada canto de nossas vidas. Nossas casas, agora infestadas por assistentes virtuais que não apenas ouvem, mas compreendem nossos pensamentos mais íntimos. Enquanto nos arrastamos por cidades conectadas, carros autônomos movem-se silenciosamente, coordenando danças mecânicas para evitar engarrafamentos e conduzir-nos por ruas frias e impessoais. A computação quântica, antes relegada ao reino da abstração, alimenta descobertas científicas que parecem mais profecias apocalípticas do que avanços tecnológicos. Na área da saúde, a medicina personalizada é uma faca de dois gumes, corrigindo não apenas sintomas, mas alterando o próprio código genético. O diagnóstico é imediato, preciso, mas a linha tênue entre a cura e a manipulação genética torna-se borrada, deixando-nos à mercê de experimentos científicos ousados. Enquanto mergulhamos nesse pesadelo, a realidade aumentada mescla-se com o ambiente, distorcendo a linha entre a verdade e a ilusão. A interação com máquinas torna-se uma dança macabra, onde perdemos a noção de quem realmente está no controle. A energia, uma vez poluída, agora é extraída de fontes sustentáveis, mas o preço pago é alto. A Terra, marcada por cicatrizes de avanços tecnológicos intrudentes, é um espectro sombrio do seu antigo eu. No entanto, neste mundo de horrores tecnológicos, surgem desafios inescapáveis. A ética é sacrificada no altar do progresso, enquanto inteligências artificiais tomam decisões cruciais em nossas vidas. A privacidade, um luxo do passado, é um mito distante enquanto nossos dados são devorados por algoritmos famintos. Enquanto avançamos, o terror se intensifica. O ano de 2024, profetizado como um pesadelo iminente, promete ser um desfile de situações alarmantes, um prelúdio para o caos final. O cenário sombrio que se desenha diante de nós, é uma advertência para aqueles que ousam ignorar a escuridão iminente. Para quem pensa que está longe, saiba que o abismo se aproxima, correndo em direção a nós mais rápido do que qualquer mente pode conceber. Daniel 12.4 nos alerta. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Imaginem um futuro onde a automação redefine a natureza do trabalho, onde a tecnologia nos desafia a repensar nossos conceitos de sucesso e produtividade. Mas neste cenário, surge uma pergunta crucial. Como podemos encontrar orientação em meio a essas mudanças? E não só isso, essas mudanças são sinais do que o mundo será controlado por robôs ou seres estranhos. Num futuro sombrio, profetizado na Bíblia, o anticristo emerge, buscando apagar o nome de Deus da consciência do mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 4, a escritura nos alerta sobre a manifestação desse homem do pecado, que se erguerá contra tudo que é divino. Assumindo uma posição que desafia as leis de Deus, ele se proclama como Deus, tentando eclipsar a verdade espiritual. O Salmo 10, por sua vez, ecoa a lamentação diante da crescente apostasia. As pessoas, seduzidas pela falsa promessa de liberdade, soltam as algemas da moralidade divina, buscando viver sem as regras bíblicas que moldaram civilizações. A sociedade, uma vez fundamentada em princípios espirituais, agora se desvia para uma era. Predito em várias passagens bíblicas, serve como um alerta sobre os perigos da negação da influência divina. À medida que o anticristo tenta erradicar o nome de Deus, as consequências se desdobram. Uma humanidade perdida, afastada de princípios que há muito orientaram seus caminhos. As escrituras alertam sobre o caos que se instala quando a sabedoria divina é substituída por uma busca egoísta de autonomia. Que este vislumbre sombrio sirva como uma chamada à reflexão, encorajando-o a permanecer firmemente ancorado nas verdades bíblicas, e a reconhecer os sinais que apontam para a importância de preservar a fé, mesmo em tempos de adversidade. Num futuro onde a tecnologia domina e o desconforto do esforço humano é banido, surge o cenário perfeito para a ascensão do anticristo. Neste mundo, as mentes estão cativas da comodidade, esquecendo-se de Deus enquanto se entregam as facilidades proporcionadas por uma sociedade robotizada. A presença onipresente da inteligência artificial e a dependência absoluta de sistemas automatizados criam uma ilusão de controle total. As pessoas, imersas na facilidade de suas vidas, mal lembram de buscar algo além do conforto momentâneo. A implementação da marca da besta, uma transgressão que outrora seria resistida, torna-se simples e sutil. Em um mundo onde a privacidade é uma relíquia do passado, a marca é aceita sem questionamento, cada indivíduo cedendo sua autonomia em troca da ilusão de segurança. Você acha mesmo que se você estiver nesse tempo vai resistir à marca da besta? O anticristo emerge das sombras, capitalizando a complacência da humanidade, controlando não apenas as mentes, mas também os corações que perderam o zelo pela fé. O caos tecnológico, combinado com a alienação espiritual, cria um terreno fértil para a manipulação total. Num mundo onde Deus é esquecido e substituído por uma adoração cega à tecnologia, o anticristo tece sua teia de controle. A marca da besta, agora uma parte integral da sociedade, é o elo final que prende a humanidade à sua vontade. Assim, a ascensão do anticristo não ocorre em meio à escuridão total, mas sim na falsa luz da comodidade, onde o esforço humano é abandonado, e as almas são seduzidas pela promessa ilusória de uma vida fácil e controlada. Num futuro envolto em tecnologia e decadência espiritual, surge um cenário apocalíptico, onde a marca da besta se torna uma realidade. Em meio à complacência da humanidade, a promessa de uma vida fácil e controlada, prepara o terreno para a ascensão do anticristo, como profetizado em Apocalipse 13 e 15. Foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. A visão apocalíptica revela uma imagem animada, uma estátua falante que exerce autoridade sobre aqueles que aceitam cegamente sua dominação. Neste contexto, a inteligência artificial assume uma forma sombria, sendo utilizada como ferramenta do anticristo para controlar as mentes da humanidade. A ilusão de segurança proporcionada pela comodidade tecnológica leva as pessoas a adorarem não apenas a facilidade, mas também o sistema que promete uma vida sem esforço. A marca da besta, uma fusão sinistra entre o mundo tecnológico e a escuridão espiritual, é aceita por muitos como um elo inquebrável com o anticristo. O fôlego dado à imagem, simbolicamente representando uma vida artificial, sugere não apenas uma estátua falante, mas uma força inteligente que domina e controla. Assim, o cenário apocalíptico se desdobra com a profecia cumprindo-se nas entranhas da tecnologia e na aceitação cega da facilidade. A humanidade, esquecendo-se de Deus, encontra-se subjugada pela própria criação que a abraça, enquanto o anticristo tece seu domínio sombrio sobre as mentes e almas.